Você está ouvindo a rádio DJ Fini da ZEON As putas da maravate, da baba no bonde inteiro Pra vir pra barbone, elas pagam a passagem, elas gastam dinheiro Elas roçam a cheira, catam os ventos a traiçoeiro Roça, roça, cheira, catam os ventos a traiçoeiro Elas roçam a cheira, catam os ventos a traiçoeiro Elas roçam a cheira, catam os ventos a traiçoeiro Elas roçam a cheira, catam os ventos a traiçoeiro Elas roçam a cheira, catam os ventos a traiçoeiro Roça, 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 moscada, catam os ventos a traiçoeiro Roça, 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 moscada, catam os ventos a traiçoeiro Roça, 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 moscada, catam os ventos a traiçoeiro Vai, vai, faz isso, senta no pau de bandido Vai, faz isso, senta no pau de bandido Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha? Piranha, DJ Fili da Zeon, tira a chota da ré da puta Você está ouvindo a rádio DJ Fili da Zeon